Fala galera, e no Grêmio a Major League Soccer dos Estados Unidos está de olho em Campas. Na sequência vamos trazer aí mais detalhes sobre esta informação. Agora quem mesmo está de saída do Grêmio é Elias e vai para os Estados Unidos. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas e na sexta-feira tem Grêmio em Campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B contra o Guarani. Uma ótima oportunidade para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá certo? Bom, a janela de transferências, ela segue aberta para chegadas e saídas de jogadores e tem um atleta no elenco do Tricolor que vem sendo alvo de sondagens da Major League Soccer de clubes dos Estados Unidos. Me refiro a Campas, meia colombiano de 22 anos. Ele foi aí um dos maiores investimentos feitos pelo Grêmio nas últimas temporadas. Contratado a peso de ouro lá junto ao Tolima da Colômbia, o Grêmio aí investiu pesado para contratar esse jogador e agora ele vem aí sendo alvo de muitas sondagens. É importante dizer o seguinte nesse momento, tá pessoal? Não tem aquela proposta oficial na mesa do presidente Romildo Bolzão Júnior, mas muitas consultas ao atleta já foram feitas. O Campas, que eu posso dizer assim, ele tem altos e baixos no Grêmio. Já teve aí alguns momentos interessantes, ele marcou belos gols, como por exemplo, me lembro de um gol olímpico no Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga de Erechim na Arena e também atuações que não convenceram. Atualmente, ele é titular do time do técnico Roger Machado, atuando como um meia centralizado e certamente deve começar a partida contra o Guarani na sexta-feira em Campinas. O Grêmio aí que, se chegar daqui a pouco uma proposta de 3 milhões de dólares, o Grêmio pode pensar com bons olhos e negociar esse atleta. Direção não esconde, precisa aí ainda negociar algum outro jogador até para conseguir ter a folha de pagamento em dia. Então, se chegar aí uma oferta que seja boa para o jogador e também para o clube, o Grêmio pode sim se desfazer de algum atleta. E o Campas, até pela ótima passagem que ele teve no Tolima da Colômbia, é sempre um jogador que tem um mercado interessante e pode aí dar um bom dinheiro que o Grêmio pode arrecadar com esse atleta. Algumas outras situações aí do Campas, pessoal, o Grêmio que sonha aí pelo menos com 3 milhões de dólares para, se chegar a uma proposta, liberar o atleta. E aí o que dá mais ou menos 15 milhões de reais. E é importante até que os dirigentes, eles não falam assim abertamente de se desfazer de algum jogador. Mas o fato é que se chegar aí uma boa oferta, eles podem aí mudar de ideia e negociar este jogador. Agora tem uma outra situação que tem a ver com Elias. E aí eu estive aí conversando com o Elis Rodrigues, repórter da Rádio Guaíba, também produtor. Esteve no CT Luiz Carvalho na tarde desta quarta-feira e tem informações importantes sobre o Elias, que está aí por empréstimo com a opção de compra ao final do vínculo, se transferindo para o New York Red Bulls. E o Grêmio vai receber aí uma compensação financeira de 150 a 200 mil dólares. A opção de compra é de 1 milhão e meio de dólares. Nesta temporada ele tem aí 30 jogos, marcou 7 gols, foi o vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho com 5 gols. E agora, até pelo fato do Elias estar saindo, o Grêmio não tem o Ferreira, que está lesionado, só deve voltar aí no jogo contra o Cruzeiro, no dia 21 de agosto, na Arena. Então, é uma chance para o Guilherme aí, ele ter uma sequência como titular na equipe do técnico Roger Machado. Em resumo, campas, sondagens da Major League Soccer dos Estados Unidos. Agora, quem está mesmo a caminho do futebol norte-americano é o atacante Elias, tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.